Gente, a gente volta nesse assunto, você continua acompanhando todos os detalhes aqui no Balanço Geral. Olha, bandidos tomam uma cidade aqui na Grande Curitiba e aterrorizam a população. Chegaram a explodir um banco, né? Foram dando tiros pra todos os lados. Conforme as polícias civil e militar, o crime foi por volta de meia-noite em Serro Azul. Pelo menos 10 suspeitos invadiram a cidade e seguiram a agência do Banco Itaú no centro. Entraram, quebraram as vidraças com tiros, detonaram explosivos no cofre pra tentar abri-lo. Parte dos bandidos chegou aí ao destacamento da polícia militar, disparou aí várias rajadas de fuzis pra impedir que os agentes saíssem da sede. Enquanto isso, o restante da quadrilha foi ao centro de Serro Azul, cercou a área e usou explosivos, né? Pra detonar os caixas eletrônicos das agências. A todo momento, eles davam tiros pra cima, né? Pra assustar os moradores. Teve até um carro de um morador que passava por ali, eles obrigaram ali essa família a descer, assustaram todo mundo ali em Serro Azul. Enfim, e depois acabaram fugindo. Pelo jeito, conseguiram levar o dinheiro do cofre que, segundo informações, estaria aberto, né? Então, teriam conseguido fugir com o dinheiro do assalto.